Olá pessoal, primeiramente muito obrigado por ter nos acompanhado até agora e hoje vamos falar sobre os segredos para empoderar o seu paciente. Mas que segredos são esses? Eu já posso adiantar a vocês que é uma nova forma de lidar com os pacientes que mudou completamente a maneira como eles encaram os próprios problemas e consequentemente o resultado final, que é a adesão ao tratamento. Então nosso percurso hoje ele vai se referir, eu vou falar um pouco sobre a introdução, algumas bases teóricas em relação a esse empoderamento, os segredos do empoderamento e o que não fazer. Veja, isso aqui é uma foto que eu trago, talvez ali por volta da década de 30, 40, onde o modelo educacional, o modelo de ensino é baseado no professor e não no aluno. E mesmo hoje, já em 2016, a gente pode perceber que o modelo continua sendo o mesmo. Claro que existem várias iniciativas para tentar colocar o ensino voltado, centrado no aluno, mas via de regra, a peça fundamental ainda é o professor. E quando eu faço referência ao atendimento médico, veja que isso aqui é uma ilustração do século XIX feito pelo Samuel Luke Fields, mostrando aí mais uma vez a figura central, e eu posso afirmar isso em função principalmente de algumas técnicas de fotografia, onde o médico está posicionado numa posição privilegiada para foto, para pintura, enfim. Então, ele é, sempre foi uma peça central, a peça-chave. E ainda hoje, quando a gente fala de atendimento médico, apesar também de vários temas voltados para o modelo centrado na pessoa, na verdade o modelo ainda é centrado no médico. O foco é centrado no médico. Então, isso a gente precisa ter noção para entender por que é, então, que muitas vezes a gente não consegue um resultado esperado, a gente não consegue que o paciente tenha um engajamento em relação às suas ações, a ação voltada para a sua própria saúde. E aí, eu vou colocar algumas bases teóricas, onde eu busquei aí informações na antropologia médica, em algumas informações do próprio tratado de medicina de família. Então, a gente tem que entender primeiro que existem níveis de cultura. Então, o nível terciário seria aquela manifestação maior de um povo, como, por exemplo, o Ciro de Nazaré. O nível secundário seria uma manifestação mais específica de uma região. E aí, como atualmente eu moro aqui no Ceará, a gente pode dizer que esse sotaque do Nordeste, o sotaque cearense, poderia ser caracterizado como nível de cultura secundária. Vejam só. E, para finalizar, o nível primário, que é algo que está tão enraizado numa cultura, que, em geral, você não tem nem explicação por que aquilo é feito. E um exemplo muito claro, vou mostrar para vocês nessa imagem agora. Então, veja, por que? Por que que se faz isso? Então, algumas coisas vão sendo repetidas ao longo do tempo, de modo que a gente não encontra mais uma explicação razoável, uma explicação científica para aquilo ali. Além disso, a gente tem que entender que existem os chamados setores do cuidado à saúde. E aqui eu vou falar do que normalmente a gente consegue observar, que é o setor informal. O que seria esse setor informal? Seriam aquelas pessoas próximas ao paciente, ao doente, que vão dar informações leigas para tentar ajudar. Então, normalmente, como uma pessoa adoece, ela não procura primeiro o profissional de saúde. Ela procura, primeiro, pessoas próximas que podem dar algum conselho em relação àquilo. Então, são pessoas da própria casa, ou é o vizinho, ou aquela pessoa que trabalha na farmácia. E essas pessoas, muitas vezes, acabam orientando o uso de remédios, ou orientando realizar algum exame, ou orientando até qual a especialidade ele deve procurar. No setor popular, são aquelas práticas seculares, como, por exemplo, o rezador, a raizeira, o curandeiro, enfim. São pessoas que adquiriram, digamos, essa habilidade com os seus antepassados e poder promover saúde e poder curar, supostamente, alguma doença. E, finalmente, sim, o nível profissional. Então, após passar, muitas vezes, esses setores é que a pessoa te procura. Procura o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeira, fisioterapeuta, enfim. Então, a gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que todo problema na pessoa vai gerar uma ação de busca imediata para o profissional de saúde. E olha só, um estudo que foi realizado aqui, com mil pessoas do Reino Unido, revelou que 96% receberam aconselhamento ou tratamento para o seu problema de saúde antes da consulta com o seu médico de família. Olha só que interessante. E, em um desses exemplos, um garoto com acne teve 11 fontes de aconselhamento. Então, vejam que, antes mesmo de ele procurar o seu médico, ele procura informações de uma forma mais rápida com pessoas próximas. Então, isso é um fato que acontece. Então, o que a pessoa traz para aquela relação, para aquele momento, que é o momento da consulta? Então, em geral, ele traz algumas demandas, traz queixas, sofrimento. Eu destaquei aqui porque, na verdade, existem algumas diferenças, né, entre queixas e demandas, que eu vou já explicar o que é. E aí, ele traz, então, algumas expectativas, crenças, medos, ansiedade e, claro, a dor. Em geral, as pessoas não procuram o médico ou o profissional de saúde sem sentir alguma coisa. Em geral, é assim. Mas, o que é, então, essa demanda, queixa? Eu vou colocar alguns exemplos que vocês vão poder entender melhor. Então, nesse exemplo 1. Senhora Josefa, 75 anos, inicia a entrevista dizendo Doutora, hoje venho por esta dor de cabeça. Olha só, dor de cabeça. Porque das outras dores, já não quero mais nem falar. Então, se você questionar quais são as queixas, ela vai falar das outras dores, dores articulares, dores musculares. Mas, naquele momento, a demanda dela é a dor de cabeça. De repente, uma dor que ela não sentia antes e que agora sente e está motivando a busca do profissional de saúde. Normalmente, naquela ansiedade de querer resolver tudo da pessoa, o profissional acaba entrando nas queixas. Então, a consulta, por ver, se torna improdutiva, muito demorada. E o médico de família tem ao seu favor algo que a gente chama de longitudinalidade. Então, a gente não precisa resolver tudo daquela pessoa num primeiro momento. Então, se a gente entende qual é a demanda, a gente pode focar na demanda, claro, sem esquecer dos outros problemas, mas para tentar otimizar a consulta. Expectativas. O paciente também tem expectativas. Olha só. Doutor, vim porque a minha vizinha me disse que ia mandar a um lugar onde fizeram umas infiltrações para as dores e ela melhorou muito. Então, ela já chega com um foco num pedido. Ela quer resolver baseado nessa experiência que ela já teve e espera que aquilo seja compreendido e executado pelo médico. A tal da infiltração. Olha aqui outro exemplo. Doutor, continuo com a tosse. Acho que deveria me pedir uns exames de raio-x, senão não fico tranquilo. Então, ou seja, essa intranquilidade, esse pensamento de achar que tem alguma doença grave é algo que motiva as pessoas a procurar o médico. E aí, qual seria a sua atitude? A gente vê muito isso. O paciente já entra na sala querendo pedir exame, querendo pedir encaminhamentos. Qual seria a sua atitude? Aí eu coloquei em vermelho porque, via de regra, a gente não observa objetivos atitudinais sendo trabalhado nas universidades, dentre as competências. Então, os conhecimentos e as habilidades têm objetivos muito claros e muito bem escritos. Mas quando se parte para a atitude, em geral, isso não tem. De modo que eu quero colocar para vocês um exemplo de objetivo atitudinal que a gente já vem trabalhando aqui na universidade, que é esse, demonstrar respeito ao idoso durante a anamnésia e o exame físico. Dentre vários outros objetivos atitudinais, como, por exemplo, também permitir que a pessoa participe na tomada de decisões. Isso também é um objetivo que a gente pode considerar como atitudinal e que leva em conta as expectativas e as crenças da pessoa. Quais são, então, as motivações e a ansiedade de quem procura o atendimento? Então, vamos elencar alguns aqui. Então, quais são as motivações? Primeiro, buscar o alívio daqueles sintomas, seja dor, seja febre, seja cansaço. Saber o que lhe ocorre. Isso é muito interessante. E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Doutor, eu tenho dor no joelho. O que é que está acontecendo? Então, ele já solta um sintoma e já quer ir para o final para saber o que está acontecendo, qual é a disfunção que está acontecendo naquela pessoa. A motivação também é recuperar a funcionalidade social, ou seja, por causa daquele problema. Ele deixou de frequentar algum lugar onde ele costumava ir com um jogo de futebol, com uma reunião de amigos. E, além disso, uma outra motivação é proteger a sua família. Alguns entendem que manter-se funcionalmente ativo é uma forma de proteger a família, ou seja, ele continua trabalhando e trazendo renda. E quando aquela demanda aparece, aquele sintoma, ele acha que aquilo pode atrapalhar nesse tipo de proteção. E isso é uma das motivações e a gente precisa estar muito atento a isso, ou seja, proteger a família. Agora, algumas ansiedades também. As pessoas não buscam com uma clara certeza de que vão obter tudo aquilo que desejam. mas uma das ansiedades é ter algo ruim, ou seja, alguma doença grave, sentir vergonha, principalmente com sintomas relacionados a partes íntimas. Então, ele tem vergonha de, de repente, o médico dizer, olha, eu preciso examinar, eu preciso tocar, isso é um problema. A ansiedade sofreu algum dano. Será que o doutor vai passar alguma medicação injetável? Será que eu vou precisar fazer uma pequena cirurgia aqui? Ver se tem atendimento, olha só, isso aí é uma ansiedade. A pessoa vai com aquele pensamento, será que eu vou ser atendido? E isso ronda pela cabeça dela. Estar sujeito a incompetência profissional, isso também acontece, e trazer uma demanda injustificada e ser repreendido pelo médico. Então, alguns pacientes pensam assim, pô, será que o que eu sinto justifica a busca? Será que eu não vou levar, entre aspas, um carão do médico? Então, ele chega com alguns medos e, por vezes, ele se arma e tenta se proteger contra eles. E, nesse sentido, as pessoas trazem alguns tipos de narração. Mas como assim? O que é isso, narração? Então, eu tenho a narração elaborada, ou seja, é aquela pessoa que sabe claramente o que quer. A demanda dela está bem delimitada e ela sabe o que vai dizer e, de repente, qual é o pedido que ela quer fazer. Isso é uma demanda elaborada. O problema são daquelas pessoas que têm uma narração, aliás, parcialmente elaborada. Ou seja, ela, de repente, conseguiu marcar a consulta um mês depois e, quando ela chega, aquela demanda que ela, por hora, teve já não é mais uma demanda e, mas como a consulta já está marcada, ela tem que dizer alguma coisa, ela começa a misturar demanda com queixa, fala de uma dor que não é uma dor que incomoda, enfim. E essas pessoas são, naturalmente, um pouco mais complexas de serem abordadas, uma vez que o médico, sem a experiência necessária, vai querer tentar resolver todas essas queixas e que, muitas vezes, é uma queixa que não é uma demanda. E aí, o médico de família, o profissional da atenção primária, tem uma arma crucial, uma arma básica, que é o cuidado longitudinal. E isso traz, junto com ela, grandes vantagens. Vantagens que, de repente, em outros cenários, o médico e o profissional não vai ter. Que vantagens são essas? Claro que existem várias, eu estou elencando algumas, mas para a gente ter, como eu falei, um embasamento teórico para entender aonde eu quero chegar com o empoderamento. Então, vantagens. O profissional tem um certo sentido de previsão. Ou seja, quando um determinado paciente que eu já acompanho, por exemplo, 10 anos, eu coloco isso porque a unidade onde eu estou hoje, eu já estou há 10 anos. Então, tem pessoas que eu acompanho hoje, que eu comecei o acompanhamento na barriga da mãe. Então, hoje, a criança tem 10 anos. Eu acompanho ela esse tempo todinho. De modo que, quando aquela criança entra, eu já sei mais ou menos qual é, de repente, uma possível demanda dela. Se for problemas relacionados a toda a história, eu já tenho um sentido de previsão em relação àquilo. A coleta de dados é mais fácil. não há necessidade de você fazer a tão chamada anamnese completa, que a gente aprende na universidade e dura duas horas para se fazer. Não há necessidade de fazer isso. E o cuidado longitudinal me facilita falar sobre qualidade de vida e estado funcional. O que, muitas vezes, numa primeira consulta, são temas não tão fáceis de serem abordados numa primeira avaliação, já que ele me traz uma demanda específica. Por mais que eu perceba que esses maus hábitos estejam relacionados à demanda, eu posso até dizer, mas essa absorção da informação não é tão bem aceita quando comparada com esse acompanhamento ao longo do tempo. Agora, claro, a longitudinalidade também me traz algumas desvantagens e a gente precisa estar atento com relação a isso. Isso pode interferir no reconhecimento de novas enfermidades. Então, ou seja, eu imaginar que toda demanda que ela vai me trazer está relacionada com uma doença prévia crônica que eu sei que ela tem. E aí, às vezes, eu não aprofundo a história e tento, digamos, culpabilizar toda a queixa dela em relação a essa doença antiga. Pode interferir na obtenção de dados, como eu já comentei. Então, eu deixo de perguntar novas coisas achando que eu já sei de tudo. E uma desvantagem que é bem interessante, mas acredito que tem muito a ver com cada profissional, mas o profissional pode ter mais dificuldade em negar pedidos inapropriados. como, por exemplo, doutor, o senhor sabe que eu já faço um ultrassom de rotina todo ano. Que tal se o senhor não pedir já antecipadamente porque eu vou marcar minha consulta com o ginecologista daqui a tanto tempo? Enfim, esses pedidos podem ser mais difíceis de serem negados pelo médico. Agora, eu volto a repetir que isso depende, claro, de cada profissional. Eu posso também dizer que existem alguns estilos de comportamento na relação clínica e nesse percurso como professor da universidade eu tenho tentado ajudar os alunos a não exercer um modelo que a gente chama de autocentrado. No modelo autocentrado, as metas clínicas são orientadas exclusivamente para resolver problemas. Então, você cuida não é da pessoa doente e sim da doença. Baseado na demanda recebida, então, exclusivamente cuida de problemas que a pessoa traz sem ter uma observação mais ampla do contexto de saúde daquela pessoa. Aquela relação que ocorre, ou seja, a consulta é apenas um elemento técnico de suporte porque se ele pudesse, ele faria consultas de repente à distância, esse profissional que tem esse estilo de comportamento. E as decisões são tomadas pelo médico com nula participação do paciente. Então, ele só manda faça isso, faça aquilo e o paciente ele só aceita todas aquelas decisões. no modelo heterocentrado as metas clínicas são compartilhadas entre o médico e o paciente. Muitas vezes uma medida uma decisão terapêutica se torna inviável naquele contexto atual da pessoa. Por exemplo, o uso de insulina pode ser inadequado naquele momento embora a diretriz recomende o uso. Então, essas metas precisam ser compartilhadas. esse modelo heterocentrado acaba prevendo isso. É baseado nas necessidades de saúde. Então, não é só apenas em relação à demanda que ele me traz mas o que é realmente o que ele precisa. A própria relação já é um elemento terapêutico. Tem muitos pacientes que até afirmam que após a consulta já dizem olha doutor graças a Deus só com a nossa conversa eu já estou saindo melhor. Ou o contrário. muitas vezes ele já sai pior porque naquela situação o médico acaba dizendo coisas palavras e atrogênicas que podem acabar com aquela relação. E a pessoa ela é constantemente convidada para participar das decisões e expressar suas crenças ou expectativas em relação ao problema. Isso vale muito para as doenças que muito comumente vêm sem sintomas como a hipertensão por exemplo. Então a gente se depara muito com perguntas doutor mas por quanto tempo eu devo tomar um remédio para pressão já que eu não sinto nada? Então essa é uma crença que ele tem de que a hipertensão só é importante ser tratada se ver acompanhada de algum sintoma. Então essa conversa precisa ser muito clara e essa informação de que é uma doença silenciosa precisa ser explicada para aquele paciente. E tem um terceiro estilo que é adaptado às necessidades da pessoa então ele por hora exerce um estilo autocentrado em algum outro momento ele exerce um estilo heterocentrado até porque em algumas situações a pessoa ela é incapaz de repente de decidir. Eu posso afirmar por exemplo os pacientes que a gente cuida com síndrome demencial óbvio que não tem como eu ter esse tipo de diálogo com o paciente demente então muitas vezes eu tenho que decidir por ele certas coisas sem ter muito essa negociação. Relação centrada na pessoa aspectos de conduta então o que o médico deveria fazer ao longo desse encontro então vamos lá permitir a expressão do paciente coisa que em geral pode não acontecer o paciente mal começa a falar a sua queixa ou demanda e o médico já interrompe já quer fazer perguntas adicionais é muito importante fazer perguntas específicas eu não quero nem entrar muito em detalhes aqui porque lá na frente eu vou falar sobre perguntas modificadoras ou perguntas transformadoras permitir que o paciente verbalize suas crenças é muito importante você entender qual é a crença que ele tem em relação ao problema dele inclusive ao tratamento e verbalizar também as expectativas será que ele acredita que aquilo pode matá-lo em pouco tempo ele acha que aquilo é uma doença tão grave que pode tirar a vida enfim essa conversa precisa acontecer o tempo todo facilitar a expressão emocional em algumas situações a gente faz perguntas específicas que tocam na pessoa e ela começa de repente a chorar e a gente precisa facilitar essa expressão e não tentar acabar com aquele momento dizendo não seja forte não chore não na verdade a gente precisa permitir que isso aconteça proporcionar informação às pessoas e incluir a pessoa na elaboração de um plano de abordagem e tratamento até que ponto ela consegue fazer e a partir de quando ela vai ter dificuldades e como a gente vai poder ajudá-la para conseguir alcançar de repente uma meta de tratamento contenção emocional na relação terapêutica como eu acompanho vários alunos que são alunos que são inseridos em vários centros de saúde da família a gente percebe atitudes diferentes entre os médicos de família então quando é que o médico atua sem contenção emocional quando responde a agressividade com agressividade eu costumo sempre ensinar e dizer que as pessoas que procuram o serviço de saúde da família eles procuram normalmente com uma emoção envolvida nem tanto como a razão em geral não é a razão que está envolvida vou procurar porque eu preciso me cuidar talvez essa doença seja grave não é uma coisa muito racional em geral são as emoções que levam é uma dor uma sensação de medo e por vez o paciente sem querer acaba demonstrando uma atitude aparentemente agressiva mas não é uma ansiedade extrema e ele quer que o problema seja resolvido e aí se o médico consegue entender essa ansiedade e não responde aquilo com a mesma intensidade de repente isso pode ajudar até no fortalecimento das relações quando demonstra segurança prematura sem ouvir toda a história então o paciente começa a falar ali meia dúzia de palavras ele já diz pronto já sei já sei não precisa mais dizer mais nada porque eu já sei o que é então esse tipo de atitude demonstra uma falta de contenção emocional e também quando dá recomendações precipitadas a pedido da pessoa é aquilo que eu já disse às vezes o paciente entra na sala dizendo doutor eu vim aqui e preciso pedir um ultrassom que eu estou com dor de barriga tudo bem ultrassom tchau esse tipo de atitude onde ele simplesmente atende de uma forma precipitada o pedido da pessoa se configura como uma falta de contenção emocional e quando é que o médico então atua com contenção emocional quando sabe escutar apesar de estar inquieto ou seja tem muita gente para ser atendida de repente você já está no último paciente já passando do horário de atendimento e chega mais um então mesmo assim eu estou escutando aquela pessoa quando é capaz de dizer ainda não lhe conheço o suficiente para dar uma opinião ou seja ele prefere ouvir toda a história para tentar para poder omitir uma opinião quando reconhece suas limitações terapêuticas olha esse remédio eu realmente nunca ouvi falar vou dar uma pesquisada aqui para lhe explicar melhor e quando transmite um clima de tranquilidade na consulta então o paciente mesmo com toda essa ansiedade essa necessidade de querer ter o seu problema resolvido o médico segue o passo a passo de uma consulta bem bem conduzida bem bem feita e a maturidade do profissional de saúde quando é que isso é observado então quando o profissional consegue entender as pessoas em todo o contexto em que ela vive em relação a própria família em relação a comunidade entender quais são as necessidades de saúde além claro da demanda que ela te traz muitas vezes a demanda ela coincide com a necessidade você então resolve aquilo às vezes não às vezes são coisas opostas e de repente a demanda que ela te trouxe não é a necessidade real e o médico acaba revertendo aquela situação e ela sai dali acreditando que a necessidade é outra e não aquela que ela tinha me trazido naquele momento e uma coisa que é fantástica e que isso tem melhorado muito a forma de lidar com as pessoas que é essa aqui estar isento a elogios e críticas eu estou lá para atender da melhor forma possível e sem esperar sem esperar nada em troca daquela pessoa não esperar um obrigado não esperar crítica enfim se ela criticar também tentar entender o teu da crítica e aprender com aquilo então isso facilita muito facilita muito estar isento a elogios e críticas e claro a autoavaliação um excelente profissional ele está aberto a fazer essa auto reflexão e perceber aonde é que ele pode melhorar outra base teórica que a gente precisa entender o que é a disease que é a doença na perspectiva do médico embora esse não seja o nosso foco hoje mas eu vou comentar rapidamente só isso aqui já que a disease ela tem muito a ver com a racionalidade científica a ênfase ela é basicamente no indivíduo ela não olha muito para a questão da família ou comunidade a ênfase também se dá em dados psicoquímicos e um dualismo mente-corpo ou seja como se fossem coisas separadas já a ilnes não aqui eu quero aprofundar um pouco mais que é a doença na perspectiva do paciente então nessa ilnes o que é importante considerar é a experiência pessoal onde cada pessoa ela reage de uma forma diferente a estímulos semelhantes e a ilnes também tem muito a ver com o sentido que aquela coisa aquele sintoma te traz e o sentimento que ela gera mas que sentimentos são esses por exemplo perguntas que as pessoas fazem será que eu fiz alguma coisa de errado para merecer isso são perguntas ou ainda perturbação compartilha as dimensões psicológica moral e social associada a outras formas de adversidade em uma determinada cultura então o sintoma e a doença em si não são elas isoladamente mas dentro de um contexto o que aquilo significa para o local onde ela mora onde ela convive e dentro das causas da etiologia das doenças para a pessoa nesse entendimento que é eu tenho o indivíduo a crença de vulnerabilidade pessoal então aquela crença de resistência a fraqueza não fulano é fraco por isso que ela adoece não fulano é forte por isso que ele não adoece ou ainda uma suposta predisposição genética com doenças que não tem muito a ver com isso não é o pai dele que é assim por isso que o filho vive assim isso é uma crença de doença de algumas pessoas além do indivíduo mudo natural isso é muito frequente aqui principalmente no nordeste aqui onde a gente onde eu moro que é em Sobral condições climáticas então o vento frio que é o causador de doenças ou ainda o sereno menino não sai no sereno não que tu vai adoecer ou então quando cai uma chuva que atualmente é um pouquinho raro aqui cair chuva mas quando cai a chuva levanta aquele vapor e todo mundo fica com a mão no nariz mas por que você faz isso não? porque esse bafo quente causa doenças então esse mundo natural como causador de doenças é importante a gente entender essa forma de pensar e essa questão do calor é tão interessante que eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês entenderem aqui se tem a crença de que a água quente ou seja aquela água do final da tarde faz mal então o que a pessoa faz ela pega essa água quente do final da tarde reserva num pote ou seja numa bacia ela esfria depois a mãe esquenta a água no forno no fogão para poder dar banho ao neném então qual é a lógica realmente que existe não é a temperatura em si que faz mal mas foi o sol que causou o ambiente propício à doença naquela água então se você esfriar a água e aquecê-la novamente no fogão ou seja não é mais o sol então aquela água morda não vai se fazer mal então essas são algumas crenças que as pessoas têm influência da lua também pode ser um componente então aqui a lua está minguante a lua está cheia é capaz de causar uma doença A ou B e aí finalmente a gente chega nessa interação médico-paciente então por que que as pessoas decidem ou não consultar um médico quando doentes essa é uma pergunta que a gente precisa estar perguntando o tempo todo o que que acontece durante a consulta isso aqui a gente até sabe porque estamos lá vivenciando aquele momento o que o médico e o profissional não sabem muitas vezes é o que acontece após a consulta e isso muitas vezes faz com que algumas posturas se perpetuem posturas negativas porque o médico acredita que se saiu muito bem porque ele só entende o durante a consulta ele não percebe o que aconteceu no pós consulta e mais uma vez a longitudinalidade se configura como uma ferramenta essencial para você entender o que aconteceu após a consulta então quais são as razões para consultar o médico então a primeira coisa disponibilidade óbvio né se você não tem atendimento para que que eu vou consultar capacidade financeira então isso também é uma razão será que eu tenho dinheiro será que eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro então vou tentar a consulta no SUS não eu tenho dinheiro vou tentar a consulta particular porque no SUS pode demorar então isso também é uma razão e olha só que interessante o próprio fracasso de tratamento nos setores que eu comentei logo no início setores informal e popular então ele perguntou para a família a família deu uma dica não deu certo foi para o vizinho que disse assim olha mamãe tomou um remédio uma doença parecida com a sua e também não deu certo ele vai na farmácia e a farmácia é também um setor informal de muita utilização das pessoas ele toma o remédio e também não funciona e aí é uma razão para procurar o médico além disso eu tenho a maneira como o paciente percebe o problema então como aquilo está se interferindo nos relacionamentos pessoais a interferência no funcionamento físico então eu não consigo realizar uma determinada ação no meu trabalho por conta daquilo ali ou ainda medo medo olha só gente isso aqui é uma característica importante uma motivação importante das pessoas te procurarem medo de ter alguma doença grave e a consulta em si a gente pode afirmar que nada mais é do que o confronto dos modelos explicativos médicos e dos pacientes então é entender o médico tentando explicar a disease e o paciente tentando compreender a illness então o êxito dessa consulta ela está no chamado consenso sobre o diagnóstico qual é então a doença que ele tem o que vai acontecer ao longo do tempo que seria o prognóstico e qual será o tratamento ideal então o êxito em tudo isso está aqui mas aí ocorrem problemas na consulta e essa é a razão pela qual muitos pacientes não aderem ao tratamento não seguem as recomendações e o médico acha que o problema é em quem no paciente mas vou tentar mostrar pra vocês que muitas vezes o problema não é no paciente o problema está no profissional saúde está no médico que problemas são esses que podem acontecer durante a consulta incompatibilidade entre esses modelos explicativos então não adianta dizer que ele tem uma vertigem posicional paroxística benigna não adianta dizer não adianta dizer que ele tem um alto risco cardiovascular não adianta dizer porque não é a forma como ele traduz aquele problema eu tenho também um outro problema que é a disease sem illness então é o caso da hipertensão por exemplo que é um fator de risco é uma doença onde ela não causa sintomas por isso o paciente não entende porque deve fazer o tratamento e ainda eu tenho illness sem disease ou seja aquela sensação de estar doente sem que haja uma doença objetiva uma doença que seja claramente detectável e isso também é um problema muitas vezes as pessoas os pacientes ficam insistindo com mais exames com mais outras medidas para tentar tirar aquele sofrimento muitas vezes um sofrimento que não tem uma doença específica relacionada e nesse sentido eu tenho que comentar um pouco sobre a satisfação da pessoa que consulta já que ela é uma pessoa que vai ter ou não ter uma confiança em você que é o médico lá em você que é o profissional que está na atenção primária isso no setor privado se soluciona de uma forma muito simples porque ele busca um médico e quando não há uma satisfação ele busca outro o que não acontece na atenção primária já que ele está digamos assim obrigado a ter que se consultar com aquele mesmo profissional e nesse sentido existe a chamada zona de tolerância então até onde o paciente consegue aceitar tudo que o médico diz o médico não pode ter mais uma vez a crença de que tudo tudo que ele disser será facilmente aceito pelos pacientes muitas vezes isso não acontece e ele passa por essa zona de tolerância e aí às vezes essas medidas elas ultrapassam a zona de tolerância e o paciente não faz não faz porque ele não acredita naquilo e aí olha só isso é uma afirmativa do tratado de um capítulo que diz um médico medíocre mas cordial obtém melhor satisfação que um médico tecnicamente brilhante mas rude não quer dizer que o médico pode ser medíocre não ele tem que ser um médico excelente tecnicamente mas ele precisa também ser cordial já que são pessoas que ele vai acompanhar ao longo do tempo e se o médico ele quer verdadeiramente que a pessoa melhore que a pessoa tenha um desfecho favorável ela vai precisar desenvolver essas habilidades para que conquiste para que as pessoas tentem seguir as recomendações necessárias e aí então vem o ponto chave como então empoderar o paciente eu dei a vocês todas essas bases teórias para vocês entenderem melhor como é que funciona a mente das pessoas que te procuram então eu vou começar dizendo o seguinte que não são as respostas que movem o mundo são as perguntas essa é uma frase que eu adoro que aparece na propaganda e que de fato com o paciente é a mesma coisa quando ele te pergunta uma coisa de repente você devolver com uma outra pergunta vai gerar vai gerar empoderamento engajamento do que você simplesmente dar a resposta eu vou explicar mais como é que é isso olha só então o que é que move as pessoas o que é que vai definir o que é que vai decidir se a pessoa vai seguir uma recomendação ou não são apenas essas duas características o que move as pessoas neste mundo são só duas coisas é a fuga da dor e a busca do prazer então se ele te buscou porque ele sente muita dor é claro que ele vai fazer o tratamento isso ele não tem como negar ele vai fazer agora se ele vem com uma demanda e você estabelece as necessidades de saúde e essa necessidade está envolvida com uma disease sem a illness eu teria que focar na busca do prazer ou seja Dona Maria a senhora precisa tomar o remédio da pressão para não ter um AVC lá no futuro e para a senhora viver bem então essa busca do prazer para a Dona Maria é intangível é intangível porque as pessoas elas na verdade elas agem mais através da fuga da dor então é a dor é uma sensação ruim que faz com que ela mude de atitude então uma estratégia que tem funcionado bastante é você transformar essa suposta busca do prazer ao invés de dizer olha tomando remédio você não vai ter AVC você vai viver bem tentar transformar isso na fuga da dor então que dor é essa que ela tem e aí o médico precisa ter a perspicácia de perceber por exemplo uma das coisas que funciona muito é saber quem são as pessoas que dependem dela para viver então durante a conversa você pergunta quem são as pessoas que moram em casa a gente não vê muito o profissional perguntando isso quantas pessoas moram em casa quem é a pessoa que trabalha lá então quando você detecta que o paciente é o provedor seja financeiro ou não porque às vezes o cuidado está em outras coisas quando você detecta que é essa pessoa que cuida você transforma essa busca do prazer numa fuga da dor por exemplo dona Maria se a senhora faltar hoje como é que a sua netinha a Aline por exemplo vai viver ah doutor pelo amor de Deus eu não posso faltar não pois é importante que a senhora tome o remédio para que não aconteça isso para que a senhora não falte porque se a senhora faltar a sua netinha ela vai sofrer muito então a gente transforma a busca do prazer numa dor para ela onde a atitude dela vai mudar eu tenho já aplicado essas estratégias e com certeza os pacientes mudam a maneira de encarar o seu problema e outra coisa que a gente precisa falar o esforço intenso uma virtude questionável tem gente que diz assim doutor mas eu eu me esforço demais eu faço caminhada eu eu não estou mais comendo então esse esse suposto esse esforço suposto esforço intenso ela talvez não seja a melhor das virtudes então o que funciona mesmo é ensiná-la a ter foco em metas diárias talvez o exemplo mais claro de mostrar isso para vocês é com relação à obesidade então a pessoa diz assim doutor mas eu não consigo emagrecer eu não consigo emagrecer porque o foco dela está em algo cujo esforço ele é muito grande emagrecer para ela já que comer é algo muito prazeroso então não comer traz muito sofrimento e o que as pessoas querem fugir da dor então o que a gente pode fazer nesse caso específico é ensinar ela a ter foco em metas diárias então o foco aqui não é perder peso o foco é de repente fazer uma caminhada todos os dias esse é o foco e cada vez que ela caminha ali diariamente ela vai ter ganho já já que perder peso para ela sentir que está alcançando essa meta vai demorar aí dois, três meses ao passo que a caminhada não a vitória ela é diária e você ensina a pessoa a celebrar cada vitória dessa então quando ela caminha ela diz consegui consegui caminhar hoje eu venci hoje essa é uma meta menor onde diariamente ela consegue vencer e isso pode ajudar bastante também e aí vem as perguntas transformadoras são perguntas que geram ação não adianta eu fazer perguntas só para saber que eu perguntei então perguntas que geram ação o que você acha que precisa fazer olha só a maioria das pessoas já sabe o que precisa ser feito é porque ninguém nunca perguntou da forma correta então o que você acha que precisa fazer ah doutor eu acho que eu preciso comer menos gordura ótimo e quando você vai começar a fazer isso quando você vai começar a fazer isso ah eu tenho que fazer eu tenho que começar logo né doutor logo quando quando hoje vou começar hoje ótimo ótimo então você está me dizendo não sou eu que estou dizendo você está me dizendo que vai parar de comer gordura a partir de hoje foi isso que você me disse foi foi isso então você transfere a responsabilidade para a pessoa porque o que as vezes acontece é o médico tentar ser o responsável pelo cuidado e pelo alcance de metas e que não é na verdade esse o cenário ideal cada pessoa precisa se auto responsabilizar pelos seus problemas outra pergunta transformadora como você pretende fazer isso como como já que na sua casa você compra coisas muito gordurosas não doutor agora quando eu for no mercantil no supermercado eu não vou mais comprar isso ótimo então essas são algumas das dicas existem várias outras perguntas mas aqui algumas para vocês já começarem a aplicar na prática e para finalizar o que não fazer olha só isso aqui atrapalha isso aqui diminui a efetividade da consulta todo mundo fica mais estressado o médico o paciente então a primeira coisa que não deve fazer julgamentos pessoais doutor hoje eu não tomei o remédio por que que você não tomou o remédio essa pergunta ela não te leva a canto nenhum por que não tomou porque a resposta será uma justificativa e eu não quero que o paciente fique se justificando das coisas todas as minhas perguntas são para o futuro o que ela vai fazer para que aquilo não aconteça mais então julgamento pessoal jamais o médico não está lá para fazer julgamento pessoal ele está lá para ajudar as pessoas a viverem melhor não fazer perguntas inespecíficas como eu já disse por que para que para que o senhor faz isso para que o senhor toma isso ele vai simplesmente justificar e eu não quero justificativas você não sabia que isso faz mal você não sabia que isso vai te matar você não sabia que isso vai piorar a sua obesidade claro que ele sabe ele sabe disso e você não precisa estar insistindo em perguntas que não vão mudar a atitude não fazer também o comportamento autocentrado todas as decisões precisam ser compartilhadas e evitar a criação de rótulos diagnósticos o que são rótulos diagnósticos é aquela pessoa que muitas vezes não tem uma doença mas a ciência a medicina criou alguns protótipos de doenças que não existem que nessa charge aqui só para dizer só para ilustrar qual é o meu problema não só são três coisinhas bestas pressão alta coração fraco e câncer então isso acaba criando um rótulo e ele carrega para a vida toda o doutor disse que eu sou fraco o doutor disse que eu tenho um problema do coração ah quando eu era criança eu tive um princípio de pneumonia isso é muito comum aqui no interior esse tipo de afirmativo eu tive um princípio de uma doença isso causa o chamado efeito nocebo que é justamente o inverso do efeito placebo o efeito placebo é o efeito positivo provocado por alguma substância inócua e aqui não é o contrário uma simples palavra pode desabar a vida de uma pessoa então é uma das coisas que a gente também evita fazer então gente isso aqui foram algumas técnicas que a gente usa para aumentar o empoderamento das pessoas e aqui foram algumas das referências que eu utilizei para isso muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui e nos veremos em breve um grande abraço um grande abraço Obrigado.